Olá turminha, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a Fazendinha Chapéu do Gato. E a lida de hoje vai tá bem legal meus amigos, porque a gente vai tá levando as vaquinhas lá pro campo. E o seu Juca vai tá montando um acampamento meus amigos, isso mesmo, eles vão tá posando lá no campo pra tá cuidando das vaquinhas. Então, não saiam do vídeo e venha acompanhar o seu Juca, o Pião e a Piã nessa lida. E se você ainda não é inscrito no canal, já aproveita pra tá se inscrevendo, porque assim você não vai tá perdendo mais nenhum vídeo, não é seu Juca? Turminha, então vamos acompanhar o seu Juca em mais uma lida pessoal. Olha só o porquinho, mas que porquinho bonito aqui da Fazenda meus amigos, vamos tocar ele pra lá porque vai tá chegando a caminhonete Dodge Ram. A gente precisa tá carregando ela com a coisa pra gente tá montando o acampamento do seu Juca. A Pião vai ficar preparada ali meus amigos, pra tá tocando as vaquinhas. Então sem enrolação, vamos embarcar as coisas lá na caminhonete seu Juca. Olha só meus amigos, seu Juca já deixou tudo separado. A patroa também tá aqui meus amigos, vamos esperar a caminhonete tá chegando. A barraca pra montar tá dentro dessas caixas. Seu Juca vai tá levando umas ferramentas, vai levar a cama, vai levar uma lamparina ali ó. Vai levar a mesa, vai levar umas panelas, vai levar algumas coisas meus amiguinhos. E a caminhonete tá chegando aqui a Dodge Ram do seu Juca. Muito bem Pião. E quem vai tá levando pra nós lá vai ser o Pião meus amigos. O Pião só vai levar, vai deixar lá pra nós. Aí a gente que vai tá montando, não é seu Juca. Vamos colocar ali em cima então meus amigos. Esses caixotes aqui ó, é onde tá a barraca. Vamos levar todas as coisas aqui pra gente não passar trabalho lá no acampamento, não é seu Juca. Vamos colocar aquela cama que é grandona ali meus amigos. Vamos organizar tudo certinho aqui pra não cair ó. Olha só pessoal, olha só o colchão, acabou caindo o colchão seu Juca, mas que barbaridade tche. Não saiam do vídeo meus amigos, acompanhem nós até o final. E daqui a pouquinho a gente vai tá mandando aquele forte abraço. Olha só turminha, a gente tá enchendo a caminhonete aqui. Temos colocando um montão de coisa pro seu Juca tá levando pro acampamento. Não podemos esquecer as cadeiras seu Juca, olha só pessoal, vamos pegar as cadeiras aqui pro pessoal tá sentando né meus amigos. Vamos ter que pegar também o banco lá atrás, vamos levar essas tigelas aqui ó, essas jarras aqui, tudo pro seu Juca. Vamos levar também aquela mesa meus amigos, olha só, acabou caindo o rastilho aqui eu acho ó. Vamos tá pegando ele aqui, vamos guardar ali em cima, porque a gente vai ter que limpar bem a área onde a gente vai tá montando a barraca. Não é seu Juca, essa lida vai tá bem legal meus amigos, vamos levar as vacas lá pro campo e vamos acampar lá, pra ficar cuidando as vaquinhas. Muito bem turminha, como vocês podem ver tá faltando só o banco e aquelas madeiras ali ó, pra gente tá fazendo lenha. Então vamos pegar aqui o que falta meus amigos, e a caminhonete já vai tá levando lá, vai deixar lá pra nós, quando seu Juca chegar já vai tá lá turminha. Então vamos acompanhar o seu Juca, porque a caminhonete já tá indo meus amigos, essa lida tá bem legal. Então não saiam do vídeo, acompanhem seu Juca até o final. Seu Juca, ô seu Juca, o seu Juca agora vai tá montando no cavalo meus amigos. A piã e o pião já estão preparados pra tá tocando as vaquinhas, vamos acompanhar. E olha só o Guri, esse cachorro é muito lindo, ele é muito amigo do seu Juca, ele tá chegando ali pra ser despedido seu Juca. Seu Juca, dá tchau pro Guri rapaz. E hoje a gente não vai tá levando o Guri na lida meus amigos, vai só o seu Juca, a piã e o pião. Olha só, seu Juca já tá fazendo um carinho nele ali, agora seu Juca vai subir em cima do cavalo. Muito bem seu Juca, seu Juca já montou no cavalo aqui meus amigos. E agora a gente vai lá pra tocar as vacas, a gente vai ter que tocar todas aquelas vacas lá. Então tá fazendeiro, então tá patroa, a gente vai lá na lida, fiquem com Deus. Vamos lá meus amigos, seu Juca vai lá então, vamos tocar as vaquinhas aqui junto com o pião e com a piã. A piã já tá preparada ali meus amigos, vamos tocar todas as vacas pra estrada, porque a gente vai tá tocando elas pela estrada até o acampamento. Não é seu Juca, seu Juca tá chegando aqui meus amigos, seu Juca vai ficar aqui do lado de fora junto com o pião. A piã vai ficar tocando lá, a gente vai abrir a porteira então meus amigos. Vamos abrir a porteira, a piã vai tocando as vaquinhas aqui pra fora, a gente toca eles pela estrada. Vamos levar a estrada fora essa boiada, seu Juca, muito bem turminha. As vacas tão preparadas ali, a piã tá tocando elas. A primeira vaquinha já tão saindo aqui, seu Juca. Muito bem pessoal, vamos acompanhar o seu Juca, a piã e o pião na lida de hoje que tá incrível meus amigos. Essa lida tá muito boa, então vamos acompanhar eles. Era a vaca, era a vaquinha, era a vaca, toca seu Juca. E lá vem as vacas meus amigos, as vacas tão tudo saindo aqui pra fora do cercado. Era a vaca, e lá vem a piã meus amigos. Toca a piã, toca essas vacas, guria. Muito bem turminha, as vaquinhas já tão pegando a estrada pessoal. Ô seu Juca, vamos esperar a piã agora. Vamos esperar a piã, tá chegando aqui turminha. Ô piã, apura guria. Vamos tocar essas vaquinhas lá pro acampamento. Era a vaca, e lá foi o seu Juca, a piã e o pião. Vamos acompanhar essa lida que tá muito boa. Era a vaca, era a vaquinha. Pessoal, enquanto o seu Juca tá indo lá pro campo, vamos aproveitar pra tá mandando aquele forte abraço. E o forte abraço de hoje vai pra quem, seu Juca? Vamos tá mandando um abração pra nosso amiguinho, Mariano Freitas. Pro nosso amigão, John Daniel. Pro nosso amiguinho, Otaniel. De Tomar do Geru. Sergice. Mais um abração pro nosso amiguinho, João Pedro. Pro João Manuel, lá da Bahia. Mais um abração pro nosso amigão, Kevin Lima. Um forte abraço e obrigado pelo carinho, pessoal. Muito bem, turminha. Como vocês podem ver, a caminhonete já chegou aqui. Vamos montar acampamento aqui perto do mato, meus amigos. Esse lugar é bem legal. Mas primeiro vamos tá desembarcando aqui, ó. Vamos tá descendo as coisas aqui. Vamos descer essas lenhas aqui também. Gente, já desceu a mesa, já desceu o banco. Tem cadeira, tem um monte de coisa. Vamos descer o carrinho de mão aqui com as ferramentas, meus amigos. Muito bem, seu Juca. Seu Juca chegar aqui, vai tá tudo aqui, meus amigos. Porque o nosso amigo peão vai tá indo embora com a caminhonete. Só vai deixar aqui pra nós. Vamos descer esses caixotes aqui onde tá a barraca. Pra gente tá armando a barraca ali, pessoal. Vamos colocar ali perto do mato. Vamos deixar essa lamparina, essa lanterna aqui também, ó. Se der noite, pra não ficar escuro, a gente liga ela, meus amigos. Vamos descer as panelas, as cadeiras. Vamos descer a outra cadeira, seu Juca. Muito bem, turminha. Não podemos esquecer a cama do seu Juca, meus amigos. Olha só, seu Juca falou que não dorme no chão. Mas que barbaridade, seu Juca. Muito bem, meus amigos. Vamos largar tudo aqui. A caminhonete já vai embora. E o seu Juca chegar aqui, vai ver tudo isso aqui, meus amigos. Vamos deixar tudo organizadinho mais pro lado ali, ó. Que as vaquinhas tão chegando aqui já, meus amigos. Então vamos acompanhar o seu Juca na lida. Porque a lida não para, pessoal. E como vocês podem ver, o seu Juca tá chegando aqui com as vaquinhas. E nós organizemos, a gente deixou tudo aqui no canto, seu Juca. Olha só, seu Juca aqui com a tropa, meus amigos. O peão de ponteiro, guiando a tropa. Seu Juca lá na culatra, meus amigos. Tocando as vaquinhas. E a piana lateral. Muito bem, gurizada. Vamos tocar essas vacas lá pra frente. Eira vaca, eira vaquinha. Pou, pou. Aqui vai ter bastante pasto pra elas comer, meus amigos. Vamos tocar elas pra lá, então. Essa vaquinha é da raça charolês. É muito bonita, meus amigos. Vamos ver essa outra vaquinha aqui. É da raça holandesa. Eira vaca, eira vaquinha. Hou, hou, eira vaca. Esta vaca é muito linda, meus amigos. Esta vaquinha é a vaquinha do sino. Eira vaca, eira vacinha. Toca, seu Juca, toca as vacas, homem. Olha só, meus amigos. Lá vem as vacas, pessoal. Vamos tocar essas vacas pra gente tá montando o acampamento ali, meus amigos. A gente precisa montar a barraca ainda. Vai ficar bem legal. Então, não sai do vídeo. Acompanhe nós até o final que vocês vão gostar. Eira touro. Olha só, meus amigos. Um touro e uma vaca da raça Harry Potter. Esse aqui é o tourinho guapo. Olha lá. Outra vaquinha da raça charolês tá ali atrás, meus amigos. Vamos tocar elas pra lá também. Eira vaca. Eira vaquinha. Aqui vem vindo uma vaquinha holandesa, meus amigos. Eira vaca. Oh, oh. Eira vaca. Toca, seu Juca. Chega, Pian. Eira vaca. Olha só um ângulos, meus amigos. Eira touro. Eira tourinho. Oh, lá foi a vaca, meus amigos. E o tourinho tá aqui. Será que tem mais vaca pra gente tá tocando, seu Juca? Olha só, meus amigos. A Pian e o seu Juca vão ficar aqui, porque a gente vai ter que montar a barraca aqui, meus amigos. Então não saiam do vídeo. Seu Juca, vamos ajeitar as coisas aqui, homem. Daqui a pouquinho já é noite, Che. Mas que barbaridade, rapaz. Olha só, meus amigos. A gente deixou tudo organizado ali. Olha só, turminha. Seu Juca já tá se preparando aqui. Ele já tá com a machadinha. Ele já tá cortando as madeiras. Ele tá montando a barraca. Mas que maravilha, Che. Vocês viram, turminha? Seu Juca montou a barraca. O que vocês acharam dessa barraquinha do seu Juca aqui, meus amigos? Ficou legal? Agora a gente vai tá arrumando o acampamento aqui, meus amigos. Vamos pegar a mesa. Vamos colocar aqui do lado. A gente deixou aquele caixote ali. Não é, seu Juca? Seu Juca, vamos pegar aquela lamparina. Essa lanterna. E vamos deixar aqui em cima do caixote, seu Juca. Vamos colocar essa cadeirinha pro seu Juca tá sentando aqui, meus amigos. E depois seu Juca vai tá fazendo um fogo ali, meus amigos. Vai ficar bem legal pra ele estar se aquecendo de noite. Vamos largar o banco aqui. A gente não pode esquecer da cama, seu Juca. Essa cama, seu Juca vai ter que colocar ela lá dentro da barraca. Vamos deixar essa lanterna aqui, meus amigos. Quando escurecer, a gente vai tá ligando ela. Então não saiam do vídeo. Fiquem com nós até o final. Não é, seu Juca? E olha só, meus amigos. A gente vai tá deixando as vacas aqui, ó. Cuidando das vacas, por enquanto, é o peão. Quando começar a escurecer, o peão vai ir lá pra barraca, meus amigos. Vamos lá tomar chimarrão, comer um churrasco e contar a história. Não é, seu Juca? E olha só, meus amigos. As vaquinhas tão bem gordinhas comendo aquele pastinho. Então tá, turminha. Vamos acompanhar o seu Juca. Os cavalos já estão amarrados aqui, pessoal. E como vocês podem ver, já tá ficando noite. Seu Juca pegou até umas frutas e deixou em cima da mesa pra eles comerem. Eles tão tomando um café agora, meus amigos. E quando escurecer agora, a gente vai tá acendendo um fogo aqui. A gente vai tá acendendo uma fogueira, meus amigos. E olha só, turminha. Que maravilha. Que legal que ficou, turminha. Esse acampamento do seu Juca ficou muito legal. Já fala pra nós quem gostou do acampamento do seu Juca, meus amigos. Olha só. Uma fogueira aqui. A lanterna acesa lá atrás, ó. Eu falei pra vocês que o seu Juca ia acender aquela lanterna quando ficasse noite, seu Juca. Se vocês estão gostando do vídeo, meus amigos. Não se esquece de tá deixando aquele like. Não é, seu Juca. O pessoal não tem deixado o like, seu Juca. Eu acho que eles não tão gostando dos nossos vídeos mais, seu Juca. Mas que barbaridade, tchê. E olha só, meus amigos. As vaquinhas vão passar a noite aqui. Então tá, turminha. O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. A gente agradece de coração por terem ficado com nós até o final. Tchau! 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 Tchau!